Ora, salvações netwebáticas, vamos então aqui a tentar iluminar mais um gloss que nos dá então mais alguns itens preciosos. Portanto, nós vamos aqui para esta ilhazinha, que está ali situada com os destroços do avião. Mas não vai ser fácil, porque o pessoal agora quer tudo cair daqui, não é? Portanto, temos que achar armas, porque ele também não é pera-doce. Portanto, bora lá ver se conseguimos iluminá-lo. Eu não o vejo em lado nenhum, para não cair uns memes em cima dele. Mas, a verdade é que ele pode estar por aqui, alguns. Vamos ver aqui nesta zona. Ok, está ali, é o Raptor. Tenho já aqui um escudo. Supostamente, ele não será muito difícil, vamos apanhar aqui isto. Vamos aqui partir o bico do avião para destruir o que está lá em cima. Uma arma bovinha mesmo, a calhar. Nem uma arma sequer. É muito complicado começar os jogos assim. Já está de alerta. Portanto, podemos matar só com os insectos estes. Por aqui, vou tapar-te o escudo. Por enquanto, não apareceu aqui ninguém. Que é uma mais-valia, não é? Mas, convinha, nós temos armas. Armas! Por favor, armas! Não, não, não! O cara, tens de mais. Mas, 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 mas. Ok. O que é isso? E pronto, agora temos aqui o Rauter, coleto peças mecânicas, respondi com personagens. O que é que temos aqui mais? Estamos aqui com as caças de munições e coleto metal. Inscrição concluída, portanto ele agora fica aqui tipo espectro, não é? E já temos aqui umas armazinhas mais ou menos. Portanto fiquei surdo, mas consegui aqui uma armazinha já rara, não é? Não é assim aquela coisa espetacular que nos diga sim, vamos ganhar um jogo com esta arma. Não, mas é um início, portanto, muito fixe. Temos então aqui o Rauter que agora ficou como espectro. Portanto este é um dos bosses que temos que atacar nesta temporada 6 do Fortnite, que tem então o título Primal. Eu sou Neto, e se estiverem de acordo sobre o que é a partir de 50 e deixei o teu comentário a dizer se já tinhas encontrado este personagem. Mais um para juntar à lista de bosses que têm alguns desafios muito bons para vocês. Mais um vídeo meu, fiquem bem. Até ao próximo. Tchau!